Você já ouviu falar no Gessonato, uma massa para você fazer peças decorativas de altíssima qualidade, sem rachaduras, sem trinca, fácil de usar, ele é bicomponente, vem a massa e o líquido para você misturar. Ou você mistura tudo para você usar de uma vez só, ou separa em quantidades e vá misturando até você fazer aí uma massa homogênea. E aí você pode usar em moldes alternativos ou moldes de silicone, pode pigmentar ou pintar depois, as peças ficam perfeitas. Eu vou colocar nesses moldes que eu tenho aqui em casa, mas se você quiser o Gessonato e os moldes de silicone, assim como o pigmento, todos eles são da Transfix Hobby Art e você encontra no site Escuto Véio. Não esquece de usar meu cupom MASSICRIE5 para você ter desconto e receber bem rápido na tua casa. Olha só que peças perfeitas. Rapidamente ele seca e o acabamento fica perfeito, sem falar que a resistência dele é muito maior do que qualquer outro produto que você já usou para fazer pecinhas assim. Olha que linda que ficaram essas peças. E como eu te falei, ou você pigmenta ou você pinta depois do jeito que você quiser. Dá para fazer bijuterias, peças decorativas e artesanato em geral. No site Escuto Véio, Gessonato, o gesso mais usado do mundo para você.